Tenha bastante calma, chega de ansiedade, acalma o teu coração. Saiba esperar em Deus as coisas que você tanto necessita. Mas, eu repito, as coisas que você necessita. Porque Deus, Ele sabe muito bem o que é que você precisa, o que você está precisando. Então, Deus, como conhece o seu coração, Ele sabe das suas necessidades. Deus, Ele sabe muito bem o que é que você precisa, o que é que você precisa, o que é que você precisa, o que é que você precisa.